Se eu quero escapar à botina, sentir a magia No campo, na praia, cidade de noite ou de dia De mavera, frão ou inverno, em qualquer situação Sozinha em família de férias, voa em reunião Na Vila Galé, oh yeah, na Vila Galé, oh oh Na Vila Galé, pois é, eu sinto-me bem Eu sinto-me bem Portugal, Brasil, não estou perto, em qualquer lugar São vários os sintes que tenho para conquistar Vila Galé, eu quero ir Sinto-me bem, sinto-me bem Vila Galé, eu quero ir Na Vila Galé, oh yeah Na Vila Galé, oh oh Na Vila Galé, pois é, eu sinto-me bem 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 Eu sinto meu pai Eu sinto meu pai Eu sinto meu pai